Excelentinha, senhora presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, quem nos assiste na internet, vereador Carlos Augusto, V. Exª colocou muito bem, fez um resumo do final de semana, realmente um final de semana muito aquecido, o comércio todo foi assistido da maneira melhor possível, estivemos lá no Central, como V. Exª já falou, de lá, caminhando para o evento, para o outono, festival de outono, muito bem organizado, de fato, muito bem, todo o comércio ao entorno também foi muito bem assistido, para benizar aqui, a gente não pode deixar, é o secretário de segurança, muito organizado o trânsito da nossa cidade, você vê todos eles trabalhando de maneira correta, quero deixar aqui meus parabéns à guarda municipal, sempre muito educado, pude perceber isso, e recebi elogio de pessoas que vêm de fora, o guarda tinha uma dificuldade de achar o local para estacionar, porque estava cheio realmente a cidade, o guarda teve um tempo de saída ali, mostrar ele o local, então, as pessoas de fora que vêm aqui, recebem esse tratamento, eles ficam agradecidos, eles gostam de um detalhe, mas a educação é tudo em uma cidade, receber os nossos turistas. Então, estamos de parabéns mesmo, Aline, como o vereador Carlos Augusto falou, muito bem organizado, muito bom evento, um evento familiar, pude estar no sábado e vi que realmente era uma coisa diferente, vi a família na rua, esposa, esposa, criança, o vereador Carlos Augusto brincando com o netinho, ficou cansado demais, vereador. Então, são coisas que nos deixam alegres. A popularidade de Valmir, pude estar junto com ele, ver a popularidade, as pessoas fazendo questão de tirar foto com ele, de abraçar, de conversar, de parabenizar. Então, isso, o Valmir, ele teve uma mudança em relação a essas aparições dele nos eventos, ele está de acordo com o que o povo quer, aquele carinho, aquela atenção. Então, isso mudou muito, o vereador Carlos Augusto, o conselho da parte. Só para ilustrar o discurso, V. Exª, de um tópico, eu esqueci de fazer um comentário, o evento nosso no centro está tomando uma proporção de não ter local para estacionar carro. E eu acho que a prefeitura poderia, é uma sugestão, ou uma parceria com o asilo, ou com a PAE, pegar aquela área do recreativo e usar como estacionamento. Eu acredito que ali dá para botar, não sei, uma noção, Neto, eu sei que já trabalhou, dar uns 30 carros ali dentro. Eu acredito que deve dar até mais. Isso seria um ganho para essas instituições, e dar uma desafogada no trânsito. A gente que... Eu vim para a rua de carro, por causa dos netinhos, dorme, então fica difícil. Eu consegui estacionar meu carro lá perto da bomba de Betoene. Eu deixei por ali, porque no centro já não tinha mais. Então, fica aqui uma dica, para que no próximo evento a gente pode estar atento a essa questão. Mas parabéns pelo discurso, V. Exª. Uma observação, vereador. Inclusive, um dia que eu estava no carro com o prefeito, ele também, depois de ter visto que eu li tudo na pedra, na bica corrida, que jogaram, ficou muito bom, e que pudesse manter limpo também, não deixar criar mata, usar para esses fins de estacionamento. Até essa ideia também, ele, passando ali, ele teve, devido ao espaço ter ficado tão limpo, tão agradável, de usar como estacionamento, colocar iluminação, colocar ali uma praça, estacionamento público, não cobrar nada. Igual tem a ideia do prefeito também, vereador, da exposição, não vai ter, não vai receber, ninguém vai, não vai cobrar nada. Então, isso, o prefeito em conversa também, eu gostei da ideia, porque o ano passado, fica aquelas pessoas, dizem, poxa, eu queria botar carro, a pessoa que tem o expositor, quem está com comércio, sofreram demais, porque deu muita gente na exposição. É a ideia do prefeito, e alguns organizadores, é dessa vez, não cobrar nem no estacionamento de fora, nem dentro do parque. Quer dizer, vai ter o estacionamento particular, ao entorno do parque. Então, aquele, poxa, é uma coisa que é importante, para os nossos munícipes, seja para quem for, fica bem visto. Então, também, senhora presidente, dei uma volta no interior do município, nas estradas vicinais, pude ver que o tempo tem ajudado muito, que o engenheiro das estradas vicinais é o tempo. Você está com um tempo bom, um tempo firme, você cobre com material, os produtores têm agradecido, têm estado muito feliz com as estradas, quero parabenizar aqui o secretário Abílio, que tem feito um trabalho, e não esquecer dos servidores da Secretaria da Agricultura. Eles é que são a mola mestra, eles são de uma importância muito grande, sempre, o tempo que eu tive lá, falei que brigando, sempre buscando um olhar diferente do executivo para aquela secretaria, para que realmente fosse dada a atenção devida que eles merecem. é uma secretaria muito distante, muito afastada, e não é muitas das vezes lembrada. Se a gente não está aqui lembrando por eles, cobrando por eles, eles vão ser sempre aquela secretaria distante, sem o atendimento que precisa. A gente precisa de apoio, a gente precisa de investimento, a gente precisa de orçamento para aquela secretaria, porque lá tem pessoas responsáveis. Nós temos a funcionária Daiane, que é servidora, o Paulo César, o Cristi, a Camila, e todos os demais são pessoas que se colocarem recursos para eles poderem, junto com o secretário responsável, administrar, vai atender toda a nossa população na área rural, vai atender a população na área que quer fazer sua horta comunitária. Então, é uma secretaria de uma importância tão grande que o prefeito tem um olhar diferenciado, diferenciado, com aquela secretaria, que é de uma importância muito grande, vereador Gaúcho Concedo, vereador. Vereador, o senhor tocou num assunto importante, é um assunto que eu queria já trazer para essa casa. A questão da secretaria de Agricultura, hoje, a gente sabe que a deficiência dela é grande, a gente sabe que falta muita coisa, e o senhor está falando, a questão de estradas vicinais, realmente, hoje, a secretaria de Agricultura, hoje, não é, vereador, ela só hoje atende as estradas vicinais, porque a gente tem escutado de alguns pecuaristas, a dificuldade de conseguir um trator para tombar a terra, a dificuldade de conseguir uma muda, que é muito difícil eu ir no horto, vereador Sando, mas disse que não tem uma muda para servir a população. Então, eu acho que o secretário é novo, entrou agora, sim, mas a gente tinha que dar esse apoio, vereador Toninho, a esses pequenos agricultores que querem produzir, que depende de se alimentar, de trazer o ganho para a sua família, com essa produção, acho que a secretaria poderia estar dando mais apoio, com tratores para tombar a terra, com mudas para dar para o pecuarista, para plantar, e não só pensar em dar caminhos, que a gente sabe que as estradas já melhorou bastante, mas o pequeno precisa também desse apoio, de trator, de máquina, reta de escavadeira, para fazer limpeza de açude, coisas que eu tenho recebido bastante crítica sobre esse lado. A gente sabe da deficiência, mas precisa ser estudado alguma coisa para atendê-los, não só ficar com pensamento de estradas, 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 estradas. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, senhora presidente, senhora me concede mais dois minutos? Eu fico muito grato, mais dois minutos. E, vereador Gaúcho, o único prefeito, após a construção daquele horto municipal, que deu atenção, realmente, àquela secretaria, àquele espaço, foi o doutor Hercínio. Construiu uma estufa, uma mega estufa lá, para produzir muda, para toda, não só o município, mas para toda a região. Um investimento muito bom, o doutor Hercínio, foi o relato dos servidores, foi o último prefeito que realmente deu atenção devida àquele horto municipal. Lá ele trouxe um técnico do Paraná para reproduzir mudas de café, reproduzir a muda de hortaliça para todo o município, mudas de coco, tinha todo tipo de muda de árvore nativa. Então, a gente fica, hoje, vendo aquele horto, já há tempo sofrendo, por outros secretários. É um horto municipal, é um morto municipal. Então, a gente precisa que o prefeito, realmente, olhe com carinho para a próxima gestão, ou para quem está por vir, para que olhe que nós somos de um município agrícola, nós somos de um município de origem agrícola. A gente precisa oferecer aos nossos produtores um açude limpo para poder a produção de peixe, a gente precisa de uma terra tombada para plantar uma cânula, para plantar um capim. E isso eu pude fazer, enquanto eu estive na luta lá de colocar os tratores para andar e tal, mas a gente chega uma hora que o desgaste deles é tão grande, a falta de manutenção não houve no momento certo. Então, o maquinário, ele sofre com aquilo e você vai ficar sem ele. Mas está para chegar ainda no governo de Valmir um trator novo, a roçadeira com grade aradora. Por esse mês, a empresa pediu mais um prazo para entrega e deve estar entregando esse mês agora. Então, se Deus quiser, a volta do trator nas propriedades vai estar voltando. As máquinas aí já estão, retornou um e dois caminhões e estão fazendo dentro das possibilidades para ajudar o nosso produtor que sofre demais. A dificuldade do produtor nosso é grande demais. Senhora Presidente, fico muito grato pela generosidade da senhora e obrigado pelo tempo cedido.